Vamos saber como que fica o tempo, roda a vinheta! É, sexta-feira de clima ameno aqui em Três Lagoas, muito bom dia pra você, Rude, bom dia pra todo mundo. Hoje o céu com nuvens parcialmente nublado, temperatura bem agradável na casa dos 25 graus, viu, aqui em Três Lagoas. Mas infelizmente a tão esperada chuva não chegou na região leste de Mato Grosso do Sul. Para esta sexta-feira a previsão, tem previsão de chuva, tem previsão de chover, só que é apenas de 30% aqui na cidade. Um índice bem baixo e pode sim ocorrer algumas pancadas de chuva em pontos isolados. Mas não aquela chuva mais forte que nós estávamos esperando e com a expectativa, né? Ficamos apenas com aquela fina garoa que ocorreu na manhã de quinta-feira, na manhã de ontem. Mas no fim de semana as temperaturas voltam a subir e o tradicional calorão será a marca do sábado e do domingo, viu? Então é bom aproveitar mesmo esta sexta-feira porque no final de semana o calorão vai prevalecer aqui na região. Então vamos ver como é que ficam as temperaturas médias no final de semana aqui na nossa região. Olha só, neste fim de semana a temperatura média mínima em Três Lagoas é de 22 graus e pode chegar a 40 graus neste final de semana, viu? Claro que a sensação térmica também pode ultrapassar isso. Para Naíba a mínima é de 21 graus e a máxima de 39 graus. O município de Aparecida do Tabuado terá a mínima de 22 graus com máxima de 40 graus. O município de Inocência uma mínima de 23 graus e a máxima de 38 graus. E a Água Clara, como também é um calorão por lá, a mínima de 22 graus com uma máxima de 42 graus. Então o calorão prevalece aí em Três Lagoas, prevalece na região leste de Mato Grosso do Sul, nessa segunda quinzena aí que nós vamos enfrentar no mês de setembro, nos últimos dias do inverno, que está mais para um verão, viu? Eu fico por aqui, Rúdi, um bom final de semana para você e eu volto na segunda-feira. Rúdi, um bom final de semana.